A Uber anunciou nessa quinta-feira, dia 5, que ia começar com o serviço de Ubermoto, tanto lá em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e isso já acabou, é o fim da Ubermoto, ou não. Veja bem, eu vou me pautar aqui com base em três matérias diferentes. Primeiro, uma matéria que saiu no G1, tá aqui do lado, também saiu no CNN Brasil, e também saiu na Folha de São Paulo, que tá aqui do lado. E detalhe, eu fiquei sabendo não por essas fontes de informação, porque passou na televisão, e eu venho aqui trazer essa informação pra você, principalmente quem é da capital paulista e quem é lá do Rio de Janeiro, porque aqui na cidade de Belo Horizonte é proibido o Ubermoto, não pode. Na verdade, é proibido o transporte por moto. Tanto é que não existe mototáxi aqui, só nos interiores, em Belo Horizonte não existe. E aqui funciona normalmente Ubermoto e 99Moto. Só que a capital paulista e também o estado do Rio de Janeiro falaram, as coisas não são bem assim. Se liga no que eles colocaram aqui, de acordo com a matéria, de uma das matérias que eu vou falar, eu peguei como base aqui a da Folha de São Paulo, se liga. A Uber anunciou nessa quinta-feira, dia 5, o início da oferta de serviço de mototáxi nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Mototáxi? Não tem táxi. A Uber ofereceu serviço de mototáxi. As ideias da matéria. A matéria já começa toda errada, mas beleza. A Prefeitura paulistã, no entanto, informou que já providencia a notificação da empresa e que, a pedido do prefeito Ricardo Nunes, o Comitê Municipal de Uso do Viário deve entrar em contato com a Uber para pedir suspensão imediata da atividade. Ou seja, começou quinta-feira e não sei se tá funcionando. Escreva aqui nos comentários quem é de São Paulo e Rio de Janeiro. Vê aí se você consegue pedir Ubermoto e fala aqui se tá funcionando ou se eles já suspenderam o serviço. Porque isso foi no dia 5, hoje é dia 7. Na capital paulista, a Ubermoto apoia, sim, uma liminar da Justiça Estadual para funcionar. Mas o serviço não é regulamentado. A Prefeitura diz que não foi informada pela empresa sobre a oferta de mototáxi. Lembrando que a Uber, quando começou aqui no Brasil, também não era regulamentada, não tinha nada, era considerada um serviço ilegal e funcionou normalmente. Tinha aquela briga com o taxista, querendo quebrar carro, às vezes tinha prisão de motorista, entre outras coisas. Mas funcionava, na irregularidade, mas funcionava. Será que vai travar a Ubermoto de funcionar? Ou vai continuar nessa irregularidade, como foi a Uber lá no início? A orientação é que o serviço seja suspenso até que se faça uma reunião entre as partes para entender a dinâmica da atividade e fazer estudos e análises para viabilidade e implantação do serviço de transporte de passageiro por motocicleta. O resto da matéria não é tão importante, mas eu quero deixar claro aqui uma outra coisa. Aqui em Belo Horizonte, assim como em outros lugares, Ubermoto impactou diretamente no serviço de transporte público. E isso prejudica tanto a prefeitura quanto as empresas, que vocês sabem como é que são essas empresas de ônibus. Rola uma máfia, entre aspas, como sempre é falado por aí. Eu não tenho nada para provar aqui, só estou falando o que é falado por aí. Mas rola uma máfia, rola um negócio e tal. E se impactar no serviço de transporte público de ônibus e etc, o buraco é mais embaixo, cara. E dado isso, eu vejo que aqui em Belo Horizonte eles já estão querendo mexer os pauzinhos, porque está prejudicando o transporte público. Tanto a Câmara dos Vereadores e etc, o que eles não querem é que prejudiquem o transporte público. E muito mais essas empresas de ônibus. Eles têm força política, têm um monte de coisa. E aí vem Ubermoto na principal cidade do nosso país. E nas duas principais, vamos dizer, São Paulo e Rio de Janeiro. Imagina o impacto que isso não vai causar. Será que, dada essa atmosfera que a Uber cresceu o olho e querer entrar nessas cidades, não vai acabar com o serviço de Ubermoto no Brasil? Não vai trazer uma regulamentação? Escreva aqui embaixo o que você acha. Mas, de início, o que eu posso falar é que, aparentemente, as coisas vão dar uma freada aí, porque a Uber cresceu o olho e achou que poderia sair entrando de qualquer forma, em qualquer lugar, em cidades que é proibido ter serviço de transporte por moto. E ela falou, ah, vou lançar lá. Será que vai ser assim mesmo? Porque impactou no transporte público, a coisa começa a ficar. Será que isso não é o início da queda da Ubermoto para acabar com o Ubermoto? Escreva aqui embaixo e, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fechou? Abração, é nóis!